I need ou we need, se vocês tiverem dois, or can I have, or can we have, I'd like, or we'd like. Então vocês têm que gravar essas três estruturas. I need, já dá pra sobreviver com ela. Can I have, perfeito também, or I'd like. Se conseguir trabalhar com as três, ótimo, mas se você conseguir uma só, vai se virar perfeitamente no hotel. Você liga lá na recepção, que a gente chama de front desk, você pode dizer I need extra towels, toalhas extras, sempre coloca o please no final. I need extra hangers, please. I need a double room. I need a single room. Ou, can I have, famoso, você me arruma. Can I have a hair dryer, please? Can I have an extra towels? Can I have extra hangers? Ou, você pode optar também, I'd like, eu gostaria. I'd like an iron. I'd like a double room. I'd like a king-size bed. Or, can I have a queen-size bed? I need king-size bed. Ou, can I have a roll-away bed, please? Posso pegar uma cama extra? Então vocês têm que trabalhar somente com esses bloquinhos aqui, ó. Porque eles vão te ajudar muito.